Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ, partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos, fique desse lado. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, convidámos para o podcast da PLMJ o curador da Fundação PLMJ, João Silvério, para uma conversa sobre o papel da mulher na história das artes visuais em Portugal. Falamos sobre as artistas que marcaram e marcam a nossa história, contextualizando a evolução da presença das mulheres na arte ao longo das últimas décadas e o seu papel na internacionalização da cultura portuguesa. O meu nome é Susana Represas. Olá João, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Tendo em conta a data histórica que dá o mote a esta nossa conversa, começo por perguntar o que distingue a arte feita por mulheres. Olá Susana, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Há alguns traços na produção da obra artística de artistas mulheres que podem ser mais imediatamente identificados. Eu já vou tentar explicar isto um pouco melhor, do meu ponto de vista enquanto curador, mas se eu não conhecer o percurso artístico e vir uma obra e ainda não tiver acesso à informação, quem é a autora ou o autor, não será imediato que eu estou a ver uma obra feita por uma mulher. Agora, quando essa obra escreve temáticas que se começam a descobrir de, digamos, de influência feminista ou com alguma, digamos, alguma característica mais reativa, com temas que muitas vezes estão ligados à casa, à família, à mulher, na sua condição social. E aí estamos a falar de uma arte, de uma forma de expressão artística em que a política, que está quase sempre presente na expressão artística, principalmente no decorrer do século XX foi crescendo, é mais presente que podemos estar frente a uma autora. Contudo, eu chamaria a atenção que na arte contemporânea, na produção contemporânea, todos os meios estão disponíveis para os artistas. Portanto, o facto de aparecer uma obra que tem, inclusive, a utilização de bordado, de costura, pode ser feito e essas obras existem, tanto por artistas homens, mulheres, independentemente também de outras questões de género que podem estar associadas à prática desse autor. Autor, autora, agora, por exemplo, seria muito difícil olhar para a obra de dizer um nome ou dizer dois nomes, significa deixar de fora um estante. Portanto, eu para já peço desculpa para aquelas que não vou citar, mas, por exemplo, quando olhamos para a obra de Paulo Arrego, ou já interiorizarmos, já conhecemos, eu não conheço tão abrangentemente quanto gostaria, mas é muito presente que há ali do ponto de vista da sensibilidade, mas do ponto de vista da reflexão. Inclusive, é sobre temas históricos, sobre figuras históricas, sobre situações históricas da mulher e do seu contexto, um olhar que dificilmente seria a obra de um outro autor homem, mas eu sou avesso das generalizações, até porque cada artista tem uma linguagem, tem uma singularidade, portanto, a generalização é sempre muito perigosa, é difícil, muito perigosa. Agora, há temas como, por exemplo, podemos falar de uma obra, inclusive é da coleção da Pela MJ, de Maria Lusitano, um longo vídeo, que tem, digamos que uma ligação com um outro vídeo, o Semiotics of the Kitchen, de uma artista muito importante na história da arte mundial, Marta Rosler, e que influenciou, mas abriu também caminho, não só de influência de referência, à produção artística crítica, inclusive de autores homens. Aproveitando que estás já também a dar algumas ideias sobre, de diferentes épocas, eu perguntava então como foi evoluindo a presença da mulher artista na história da arte portuguesa e qual o panorama atual? Bom, a história da arte portuguesa foi evoluindo, mas não foi evoluindo fechada em Portugal. temos que ter em atenção, um período onde se foi construindo o antigo regime, durante o período de ditadura, uma ideia de uma arte nacional, política, não é? Como um estandarte de uma ideia social, económica, inclusive é com uma forte pendor de condicionamento da escolha de artistas, mas essa evolução, vou pôr em dois aspectos. O primeiro, tardiu, continua a ser em parte tardiu, no campo da internacionalização, com dificuldades bastante grandes, tem a ver com estratégias políticas para a cultura, com questões financeiras, com representação internacional, não só nas esferas de arte, e aí neste momento que estamos a falar está o mundo suspenso dessa apresentação e troca, da visita de curadores e historiadores também a Portugal, mas também dos artistas e principalmente aqui das artistas que nesse aspecto contribuíram para muito, aliás bastante, para que a arte de um período ainda moderno, eu aqui mencionaria um exemplo da pintora e artista Aurélia de Sousa, que já à época, no final do século XIX, vai estudar para Paris, em 1900, quando se dá a grande exposição mundial em Paris, o ano em que, se eu não estou enganado, Columbano é premiado, Aurélia de Sousa está em Paris e pinta aquele famoso autorretrato, que é subejamente conhecido e que é uma obra absolutamente magnífica, que inclusive é para algumas questões quando se olha na autorrepresentação, da forma como ela se retratou, que há ali uma ambiguidade na figura. Mas depois temos alguns exemplos que são importantes, que é o crescimento das escolas de arte, principalmente privadas, o acesso ao ensino superior, portanto é interessante perceber que há cada vez mais mulheres que no seu programa de estudos são artistas e querem ter uma formação artística não só no âmbito do ensino superior como politécnico. E isso faz-me lembrar, numa pequena busca, breve busca que fiz ontem, um artigo que me ficou na memória da jornalista investigadora Vanessa Rato, do Jornal Público de 11 de setembro de 2005, que fala por um lado da questão da evolução, mas do problema que a evolução traz em termos de representação. Esse artigo intitula-se Mulher na Arte, elas são quatro vezes menos que eles nas coleções portuguesas. Nas escolas de belas artes de hoje as alunas chegam a ultrapassar os alunos numa proporção de duas para uma. É uma realidade, ainda sem reflexo no terreno profissional, nas coleções e nos prémios de arte contemporânea, elas são uma minoria. É um artigo que vale a pena ler, tem alguma investigação estatística e faz sentido desse ponto de vista e é interessante, ou seja, coloca ali um ponto de vista naquele momento em que estamos a falar, há cerca de 15 anos atrás. Portanto, há uma, pode falar-se numa certa desigualdade de género? Sim, mas a desigualdade de género que é uma desigualdade de género social. Social, claro. Social em todas as áreas e que se virá a refletir também no trabalho dos artistas, atividade seja profissional ou não, isso seria uma outra questão, mas no trabalho dos artistas que passa depois para o público e passando para o público, passa também para a esfera do privado, para a aquisição pública, aquisição privada, para acervos de coleções, para representações nacionais em exposições de reconhecimento mundial. Mas o outro aspecto que eu gostaria de falar é que muitas das artistas, muitas delas felizmente ainda estão vivas, têm uma obra de grande qualidade e desse reconhecimento nacional e internacional. Em muitos casos esse reconhecimento veio muito tarde, começou a chegar muito tarde, como no caso, por exemplo, da Helena Almeida. E quando há pouco me perguntava se há uma, digamos que uma identificação imediata de uma obra ou do trabalho artístico que é feito por uma mulher, no caso da Helena Almeida é claro que hoje é difícil de eu chegar à obra da Helena Almeida como com a surpresa de nunca ter visto. Mas era, penso que seria muito, muito invulgar ter no seu percurso longo, e a Helena Almeida infelizmente já faleceu, no seu percurso longo aquela forma de trabalhar a pintura, o desenho, o corpo, o seu corpo como obra e o corpo que ali está é o corpo de uma mulher. Se a minha obra é o meu corpo, palavras da Helena Almeida, se eu não estou enganado, aquele corpo é o corpo de uma mulher, e é o corpo de uma mulher no trânsito da vida dessa mulher até, praticamente até aos últimos dias. Portanto, desse ponto de vista, deste ponto de vista, a Helena é um exemplo, falámos da Paula Rego, como poderíamos falar das obras iniciais de Emília Nadal, Clara Menés, Graça Moraes, e de uma geração mais jovem que hoje está mais presente. Hoje, ou seja, é mais presente porque o contexto artístico também mudou, muitas artistas se associaram também com artistas, criaram grupos para produzir o seu próprio trabalho, isto também porque o mercado não consegue absorver todos, mas foi absorvendo sempre, quando se fala, quando falo de mercado falo da perspectiva das galerias, que têm o papel de difundir, mas também o papel comercial de colocar as obras em coleções, em particulares, às vezes não é preciso ser selecionador para ter uma obra de arte e já ter aquela obra, e depois calhar pode até não haver uma possibilidade de dar continuidade a uma coleção por meios financeiros ou outros, mas há mais pessoas, embora o mercado seja reduzido, que têm interesse pela produção artística do nosso tempo, que nos é cueva, que nos é contemporânea, e nesse aspecto temos artistas de belíssima qualidade, poderíamos falar de Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, e depois de algumas artistas, digamos que têm um papel mais ativo nesta questão de exporem criticamente a sua prática enquanto mulheres, como Alice Gerinhas, Sônia Mendes Silva, Amaril Lusitano, que eu falei há pouco, uma parte da obra da Anna Hatterley, também já falecida e que inclusive foi uma mulher que se doutorou na Universidade de Berkeley com uma tese sobre uma mulher também, do período barroco, portanto, ou seja, há uma preocupação destas artistas num universo que tem ficado, digamos que excluído, eu diria mesmo excluído, da representação da história ou das histórias da arte, como há várias histórias do mundo, a história não é uma só, aliás como vamos percebendo felizmente nos últimos anos, eu aqui chamarei a atenção para um livro de uma investigadora e professora universitária, historiadora também, Filipe Alonso de Vicente, que é Arte sem História, Mulheres e Cultura Artística do século XVI até ao século XX, portanto, do ponto de vista até da academia, estes tópicos, estas questões estão a ser fruto de investigação, de formulação de novos juízos sobre estes períodos históricos e vão também fazendo uma outra ação que eu acho importante, que é revelando 300, cá para fora, muitas autoras, obras e ligações, inclusive, que não estavam presentes na história que nós conhecemos, portanto, não se trata de reler, de refazer a história, se trata-se de abrir essas portas que, ou seja, que não traziam cá para fora essas autoras e os seus trabalhos. O que não se vê não se conhece, portanto, se não é mostrado, se não é posto em contexto de dispositivo, se não é posto em contexto de investigação e nesse aspecto temos que sair um pouco, não é sair, é abrir um pouco o âmbito e pensar na importância dos movimentos feministas que deram voz. E ao darem voz, essa voz teve que ser, teve que ser muitas vezes, talvez até, digamos que subir uma ou duas notas para ser mais ouvida, sucessivamente, para que houvesse uma atenção a um legado existente, mas é um legado que nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, tem sido objeto de atenção e há expedições a serem preparadas sobre arte produzida apenas por mulheres, por mulheres artistas. Temos, por exemplo, um exemplo da artista Luísa Cunha na Bienal de São Paulo, tivemos representações nacionais com artistas na Bienal de Veneza, artistas mulheres, embora estejamos a falar de, digamos, de um desequilíbrio. De qualquer forma, e os nomes e os exemplos que já mencionaste são bastante claros em mostrar que o papel da mulher na internacionalização da cultura portuguesa tem sido muito significativo. Tem sido significativo, mas tem sido, digamos que em menor número. Muitas vezes também tem sido objeto, e aqui eu recuaria um pouco também mais atrás, tem sido objeto de algumas mulheres que arriscaram bastante, não vou responder já a uma questão que eu penso que teremos mais à frente, mas por exemplo, na década de 70, na histórica Galeria Quadro, no Palácio dos Coroceus, junto daquele edifício dos ateliês pensados para ateliês para artistas, Dulce Dagro, uma mulher absolutamente extraordinária, foi das primeiras a sair de Portugal para ir a feiras internacionais, para dar a ver artistas portugueses, convidar artistas internacionais, muitas delas mulheres, e essa mulher notável que trabalhou com a Maria da Graça Carmen e Costa, que hoje, há muitos anos, está alguém que guia muito bem a Fundação Carmen e Costa, que tem uma atenção muito, muito particular, e a quem, vou a dizer isto sinceramente, a quem todos, independentemente de quem formos, devemos muito, e que trabalhou com Dulce Dagro, mas quando falámos um pouco também de, ou seja, no contexto artístico não há só artistas, também há estudiadoras, investigadoras, há todos os bastidores, jornalistas, jornalistas culturais, de que, por exemplo, Zé Balcaros foi jornalista cultural do público durante uns anos, que eu li com a atenção que conseguia, e que é interessante, como outras, como outras, Ana Rui, por exemplo, e muitas outras, ou seja, há uma presença agora. Mas também aí, desculpe interromper, também aí há menos mulheres do que homens a assumir esses papéis de, digamos assim, de bastidores? Já houve muito menos, mas penso que ainda não, ou seja, não vamos fechar-nos, ou enredar-nos na questão das cotas, mas quando se fala que é desigual, tem que se perceber se é desigual como, é desigual numa proporção, e aí é porque há menos de uns e há mais de outros, foram havendo mais de uns e menos de outros, esses outros já lá estavam, só que não tinham, digamos que as mesmas oportunidades de presença que os artistas homens. Mas isto independentemente, é bom que fique claro, isto é o meu ponto de vista, mas independentemente da qualidade da obra, porque a qualidade da obra é o, consoante os juízos subjetivos, estéticos, políticos, até no caso em que estamos aqui, sobre a qualidade da obra deve dar-se a maior atenção. O que pode, digamos que, melhorar, e eu penso que isso hoje acontece, hoje também há muito mais mulheres curadoras, mas o que eu penso que tem que se ter em atenção é que quando se parte para fazer uma escolha, tem que se conhecer o universo existente, e a partir do universo existente haver algum cuidado na representatividade, mas dar atenção à obra, mas a obra ser vista. Por exemplo, vou dar um exemplo, se eu estiver a fazer uma curadoria de uma instituição, que não parte do universo fechado, que é uma coleção, digamos que é sempre um projeto em aberto, mas quando eu vou ver a coleção naquele momento tem determinadas obras, tem X obras, tem X artistas homens, mulheres, no nosso caso inclusive é africanos, brasileiros, porque há uma linha da coleção que dá atenção aos artistas da CPLP, ou seja, esse equilíbrio é num universo que está determinado, que é a coleção. Se eu estiver a trabalhar, e estou a trabalhar num outro projeto, numa coleção onde vou felicitar obras a artistas, com alguns inclusive a Sem Galeria, outros e outras que não estão em coleções e que estão, eu vou tentar ver dentro do programa que tenho para a instituição, do projeto e do conceito, com algum equilíbrio, as e os artistas que têm obras que, inclusive é obras que estão a desenvolver agora e que podem fazer sentido para a escolha, com os quais eu vou discutir, é uma prática que eu tenho, mesmo quando escrevo textos sobre artistas, que é os artistas terem, digamos que esse conhecimento, não será uma aprovação, mas é para muitas vezes também não ter, digamos, uma perspectiva desviada do sentido da obra e da sua criação. Portanto, ver com amplitude para não cairmos de novo numa perspectiva que é, não vi, não conheço, por isso não selecionei, não escolhi, não discuti, não rejeitei também. Mas ver, ver em aberto, há artistas, artistas, e aí isto é numa perspectiva de igualdade, são artistas que eu quero ver o trabalho. Claro que se as temáticas forem sobre um período da ação feminista em Portugal, sei lá, poderia ser para comemorar o segundo, o segundo congresso feminista português, ou isso, digamos que já é uma perspectiva muito mais focada sobre artistas que trabalham essas temáticas, homens e mulheres, mas ver em aberto, porque senão continuamos com uma parte das cavos que estão ali umas coisas, mas a gente não sabe o que é, não sabe o que é, mas se calhar não é a altura de as mostrar, não, é a altura de dar uma perspectiva sobre o que é que é a arte do nosso tempo e das últimas décadas. João, uma vez que já mencionaste alguns exemplos da Fundação PLMJ, eu pergunto também qual é, neste contexto, qual é a representatividade das artistas mulheres na coleção? Isso quase que me levava a voltar a mencionar o artigo de 2005 da Vanessa Rato, mas e que é o ponto de vista também da investigadora e jornalista. O ponto da situação é, o ponto da situação na coleção PLMJ não diferem muito do, digamos que da história das coleções e das instituições em Portugal. É bom terem atenção que a coleção tem um universo de cerca de 500 artistas, de mil e, neste momento, mil e quatrocentas e tantas obras e podemos dizer que um terço, 30, 33% são mulheres, inclusive algumas mulheres que estão no universo dos países de língua portuguesa, que são países independentes. Portanto, a coleção, desse ponto de vista, é uma coleção internacional, porque o Brasil já é independente, digamos, anteriormente aos outros, Angola, Cabo Verde, Moçambique. Nesse domínio há uma representação que é menor do que o desejável, mas há um trabalho que está a ser feito, eu creio que há cerca de uma década, para, digamos que, melhorar, desse ponto de vista, o acervo colecionado. E melhorar, desse ponto de vista, significa fazer escolhas de obras inéditas, inclusive de artistas mulheres que também não tiveram essa visibilidade durante um certo período de tempo, mas também não foram procuradas. Não basta só dizer, ah, não estava na galeria. Tem que haver um trabalho também de investigação? Um trabalho de investigação, o trabalho do curador, aliás, o trabalho que, eu gosto de fazer expedições e de trabalhar, principalmente trabalhar com artistas, mas gosto e interessa-me, essencialmente, a visita ao espaço de trabalho, ao ateliê. Quando a obra não está, se calhar, emaldorada, o vídeo que se vai ver ainda não está no formato certo da parede, mas há todo um universo e um universo que tem que ser o maior respeito, que é um universo de intimidade e da plena liberdade do artista quando está a trabalhar no ateliê. Quando se abre a porta, essa liberdade confronta-se com o mundo e aí começam-se a pôr várias questões, inclusive a como esta. Agora, é importante perceber que as condições para constituir, trabalhar e desenvolver uma coleção são sempre determinadas por diversos fatores, inclusive também os financeiros. Nunca devem ser, ou seja, esse não deve ser o, digamos que, o fator que vai dizer, ah, a representação não é maior por causa de mais financeiro. Não, mas há muitas condicionantes. Agora, é uma perspectiva que eu tenho visto, mesmo nas relações com a Fundação, enquanto curador associado, que está presente e que se reflete, eu diria que na última década, com uma maior expressão de crescimento nesse aspecto e um enriquecimento, até do ponto de vista sociológico da cultura, da coleção, não só de representatividade, portanto não só de números, mas também da qualidade e muitas vezes de obras que são absolutamente desafiantes. E isso também atribui à coleção um valor cultural que é importante. João, queria aí talvez para terminar, no âmbito da presidência da União Europeia, que está agora a decorrer, a Gulbenkian e o Ministério da Cultura estão a organizar uma exposição precisamente em torno desta temática e sei também que tens uma participação nesta iniciativa. Sim, a minha participação é modesta, eu escrevo sobre a convite da Fundação Carlos Gulbenkian, sobre uma artista que também está na coleção do PLMJ, uma artista que teve uma obra bastante importante e que a exposição intitulou-se Tudo o que quer para mim, Artistas Mulheres no Século XX. E há uma exposição com curadoria do curador Bruno Marchand, agora estou aqui a fazer uma coisa que não se faz, ou seja, os curadores são Helena de Freitas e Bruno Marchand e há um contributo meu com o texto sobre uma artista, não vou estar a desvendar, o catálogo não está editado, penso que já estará praticamente pronto, a exposição teria inaugurado entre 25 de Fevereiro, estaria no Bozar em Bruxelas a 25 de Fevereiro, os tempos que estamos a viver que também são tempos de exclusão para homens e mulheres, mas aí estamos a falar de mulheres, as penalizações são muitas neste tempo para todos, principalmente na área da cultura, nas dificuldades dos apoios que estão em cima da mesa, inclusive nestes projetos de grande envergadura, que há muitos autores a contribuírem para esta edição, tenho ideia, eu penso que haverá um texto por dois ou três artistas, portanto é um projeto muito complexo, um projeto que, agora falta haver um projeto, livre exposição, o que é escrito, mas é uma grande iniciativa e por enquanto o seu caminho, o seu percurso entre o Bozar, a Olivia de Bré em Torre e a chegada à Fundação Carlos de Bulbenken está a ser percolada, porque a nossa vida está a ser percolada, porque está tudo em suspenso, mas é um projeto que tem importância e que é muito dignificante de, independentemente do projeto depois que sair, que vamos ver, agilizar, vamos ter as nossas opiniões e tudo mais, mas a iniciativa, uma iniciativa de grande envergadura, parece-me, juntando também o público e o privado, aqui não é, a Fundação Privada e o Estado Português, parece-me de muito interessante, umas conversas que tive com dois procuradores, o Helena de Feijos, conheço há muitos anos, o Bruno Marchand foi meu colega de mestrado, mais jovem, um homem de grande conhecimento, que eu muito admiro, Helena de Feijos, esta carreira, aliás, falemos em Amadeu de Sousa Cardoso e noutros trabalhos de uma envergadura em vulgar, que realizou, portanto, pessoas de grande caravana intelectual e que me deu muito prazer colaborar, mas tudo o que quero para mim, portanto… Fica a ideia e que em breve virá a luz do dia… Esperemos que sim, esperemos que sim… E vamos todos poder visitar… Na altura, quando isto se iniciou, ainda pensei, gostava de estar em Bruxelas na altura e estar na inauguração… Mas depois acabou para não ser adiada, naturalmente… Tudo isto foi suspenso e tem implicações graves, inclusive, para a representação do trabalho dos artistas, curadores e toda a máquina que é necessária para pôr um projeto destes em andamento. Ok, claro. Mas vamos acreditar que já estamos na reta final deste vídeo complicado… Vamos, vamos, vamos acreditar… João, muito obrigada por teres aqui estado e acho que foi uma conversa muito interessante… É uma conversa que poderia ser mais alargada, mas… Claro, ficam sempre temas que explorar… Obrigada, João. Tchau, tchau, tchau.